Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar como você pode fazer um Flay Agenda utilizando o aplicativo Godage Studio. E por que eu escolhi um Flay Agenda? Porque lá no vídeo passado eu falei assim, deixem aqui sugestões para o próximo vídeo, uma arte que eu posso fazer utilizando o aplicativo Godage Studio. E o nosso inscrito aqui, que também é membro do canal, o João, deixou o comentário falando assim, faz uma arte para a igreja. Então eu vou fazer uma arte de agenda, tá? Um Flay Agenda que pode ser para a igreja ou também para a show. Se você não tem como objetivo fazer esse tipo de criação, eu te aconselho ficar também até o final do vídeo, porque você vai ver como que o aplicativo funciona. Então vamos lá. Como é que faz para começar a criação, Newton? É simples, é só clicar nesse mais um aqui. E logo vai ter aqui os tamanhos das telas, né? Isso a gente já abordou ontem. E aí basta você escolher qual o formato que você quer. Aqui tem um formato aqui, Instagram quadrado. Esse vai ser o formato que eu vou criar a minha arte, tá? Para iniciar é só dar um OK aqui. Aí já começa a criação. Você vai ver que aqui temos várias opções aqui para adicionar na nossa arte. A primeira que eu vou começar é adicionar a imagem, porque eu vou adicionar a imagem da minha personagem. Eu tenho a imagem aqui com fundo e tenho ela já sem fundo recortado. Com fundo recortado, né? Ontem, não sei o que aconteceu, mas quando eu vim aqui em remover, o remover estava liberado. Só que hoje só pode remover quem tiver com o Pro. Então infelizmente esse aplicativo não tem mais o recorte de forma gratuita. Aí você vai ter que fazer o que? Você vai ter que remover essa imagem no Remove BG. É um outro aplicativo que você gosta e já trazer para cá com a imagem recortada, tá? Vamos clicar aqui. Já trouxemos aqui a personagem. E agora a gente vai rodar aqui e vai vir na opção de recortar. Vindo na opção de personalizada, a gente vai encurtar aqui e vai deixar só o que a gente quer, tá? Para a gente tirar toda essa sobra aí que fica nos lados externos, né? Clicando aqui a gente pode crescer com dois dedos. E aqui legal, ela vai ficar mais ou menos aqui nessa perspectiva, tá? Agora pronto, Newton. Só que você começou iniciando aí, colocando a personagem, mas a imagem de fundo lá tem uns quadradinhos. Como que a gente faz para trocar isso? Simples. Você vai vir em camada. Um grande diferencial que esse aplicativo tem. Os outros não tem essa opção de camada. E através dessa opção de camada, você pode clicar na camada que você quer editar. E já vai aparecer aqui aí embaixo a edição dele. Então a gente vai escolher aqui cor. Automaticamente foi no branco, tem o preto. Você pode vir aqui de forma automática e escolher qual cor. Ou você pode também digitar aqui e colocar um código manualmente. Caso você tenha um código aí, tá? Eu vou te apresentar um código aqui para a gente trabalhar. Pode ser o F... Que eu tenho um salvo aqui já, né? 4D, 7D, 6. Pronto. Que é tipo um beige, tá? Bem clarinho. Ah, Newton, onde você conseguiu esses códigos? Já tem vídeo aqui no canal que eu ensino como você pode pegar paleta de cores e tudo mais. Tá? Eu vou deixar ele no card também para vocês. Colocando aqui a imagem de fundo, posso dar um OK. E já começa a aplicar outras coisas aqui na minha criação. O que seriam outras coisas? Quando eu crio um fundo, além de eu escolher a cor do fundo, eu gostaria de aplicar duas coisas. Texturas e aplicar também imagens e plano de fundo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser aplicar textura. Então a gente vai vir aqui. Você poderia baixar a textura no Google e trazer para o aplicativo. Ou você pode utilizar aqui essa forma de pesquisa dele. Que é tipo uma integração que ele tem com o aplicativo Unsplace, que é um banco de imagens, tá? Aí você pode digitar aqui textura. Que ele já vai pesquisar. Vai ter sempre um banizinho aqui falando, é grátis, se não é grátis. Então basta você ir rodando aí e ver uma textura legal que você queira utilizar. Eu gosto de utilizar textura de poeira, de parede. Ó, gostei dessa aqui. Vou selecionar essa. Achei interessante. Vou crescer aqui. E vou dar uma rotacionada. Pronto. Vou deixar assim nessa posição. Você vê que aqui logo tem uns filtros, né? Eu vou até aplicar um filtro que eu gostei desse tom mais bege. Mas logo em seguida eu vou vir em opacidade. E vou diminuir a opacidade aqui para deixar bem levinho. Ah, é até bom eu ter lembrado isso aqui agora. Porque esse aplicativo, além de ter camadas que é muito bom, ele tem uma opção de mesclagem. Mesclagem, para quem conhece Photoshop, sabe que ajuda muito para a gente criar fundo personalizado. Para a gente conseguir criar elementos bonitos. E ó, vou te apresentar o que a gente vai fazer. Então antes da gente escolher a opacidade, a gente vai rodar aqui no fundo. Opa, pera aí, minha tela diminuiu. Vamos lá, voltar aqui no fundo. E a gente vai vir em mesclagem. Aí vai ter multiplicação, clarear, tem aqui... Esse clarear, ele aplicou só na foto, né? Por quê? Porque a textura está em cima da foto. Então a gente vai lá em camada, vem em camada, clica aqui e arrasta para baixo, tá? Aí clarear, agora está aplicado lá no fundo. Tem a opção de tela, sobrepor, escurecer, luz fraca, cor, diferença, luz. Tem várias opções aqui para a gente poder utilizar. Deixa eu ver uma opção legal aqui. Ó, essa clarear ficou legal. Porque ela faz o quê? Ela deixa um efeito bem de leve. Eu não sei se vocês conseguem ver, ó. Mas um efeito bem de leve. Ela só faz com que o fundo não fique tão liso, tão chapado, que é um efeito que eu não gosto. Eu vou deixar o seguinte, eu vou deixar assim. E automaticamente, quando você já aplica lá o fundo, ó. Quando você aplica lá no fundo, você pode editar aqui, depois, tudo prático. Então, essa opção de camada e de poder sempre editar o que você já fez, é fundamental. Porque a gente pode errar, a gente vai precisar voltar. E isso ajuda muito, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Quando eu clicar aqui na imagem, ó. Vamos lá. Se eu tiver com a edição selecionada, porque você, pra editar qualquer imagem, você tem que chegar ao seguinte. Tem que clicar nela e vir na edição. Aí você entra aqui, ó. Em ferramentas delas aqui, propriedades, pra que você mexa nessa edição. Aí, caso você queira mexer na imagem do fundo, você tem que clicar OK. Pra finalizar essa edição dessa imagem, clicar na do fundo, tá? Quando você clicar na do fundo, vai aparecer. Se você quer entrar pra editar, essa do fundo que eu tô falando é a textura, viu, gente? Aí você pode clicar pra editar aqui, ou você pode clicar aqui nos três pontinhos e bloquear. Isso aqui também, eu não sabia, eu preciso ser sincero. E os inscritos aqui comentaram pra mim. Ó, Newton, tem a opção de bloquear no aplicativo. É só você segurar ali e depois clicar nos três pontinhos. Então, muito obrigado aí por todo mundo que deu esse conselho. E você tá vendo aí que tudo é aprendizado. Ninguém sabe tudo e a gente tem que trocar sempre essa figurinha. Por isso que eu trago o vídeo aqui pra vocês, tá? E se você é novo e ainda não se inscreveu e quer me ajudar a trazer mais conteúdos, faz o seguinte. Clica aí no botão se inscrever, tá? No botão vermelhinho que fica aí abaixo, pra que a gente faça o canal crescer cada vez mais. Vamos lá. Aplicado aqui a nossa personagem, a textura lá aplicada, perfeito. Vamos adicionar aqui uma imagem de fundo. A gente vai utilizar esse display também e a gente vai colocar show. Vou colocar um show aqui. Legal. Aí agora tem várias imagens, né? Basta a gente escolher. Eu vou escolher essa imagem aqui, ó. Gostei dessa aqui. O cenário, achei bem chamativo. A gente vai crescer aqui, até preencher bem. Legal. A gente vai deixar as luzes aparecendo aqui e o pessoal aqui. A gente poderia aplicar algum filtro, mas não vou aplicar. Eu vou em Log Camadas e vou arrastar aqui pra... Embaixo da textura eu vou deixar, tá? Não, acho que embaixo da textura não. Em cima da textura. Pronto, legal. Vamos ver aqui a opção de mesclagem também, o que a gente poderia usar. Clarear. Tela. Sobrepor. Sobrepor, achei legal. Escurecer. Luz fraca. Achei legal também. Então é interessante se usar todas e ver qual fica melhor. Eu gostei aqui da luz fraca, cara. Deixa eu ver a... Sobrepor. Talvez, acho que eu vou usar sobrepor. Vou usar sobrepor e vou dar aqui uma opacidade. Bem de leve, bem de leve mesmo. Gostei aqui desse brilho da sobrepor. Você pode até fazer o seguinte, ó. Se tiver muito brilhoso, muito brilho lá no centro. Porque esse brilho aí que está ocasionando, que está causando esse brilho. É a imagem que a gente colocou no show, né? Aí você pode vir em máscara, vir nesse aqui desfocado. E aí você vai apagar um pouco ali da imagem. Está vendo? Aí você está apagando a imagem do show, que seria o palco. E está deixando a imagem de fundo, que é a textura. Então alguns pontos você pode apagar, alguns pontos você pode acender. Você que decide aí como você pode fazer. Eu vou deixar assim para ficar mais clean. E vou aqui, voltar lá na opacidade. E aumentar a opacidade para ficar mais presente aqui o pessoal de baixo, tá? Vamos lá, ok. Perfeito. Essa mesma opção que eu coloquei de mesclagem lá no fundo, a gente pode aplicar na cantora também. Porque, ó, veja só. Primeiro vamos clicar aqui no fundo, três pontinhos e bloquear. Quando você vir aqui em camadas, você vai ver as camadas que estão bloqueadas, tá? Que foi a textura e aqui é do show. Agora a gente vai clicar na nossa personagem. Ó, se você clicar no cadeado, você desbloqueia. Então eu acabei desbloqueando sem querer. Então vamos clicar aqui para bloquear de novo. Bloquear. Isso, três pontinhos e bloquear. Perfeito. Vamos pegar aqui a nossa personagem. Vamos clicar nela e vir em editar. E procurar aqui a opção de máscara. Perfeito. Vem aqui nessa difusa. E agora a gente faz aqui, ó. Apaga aqui diagonal. Deixa eu tirar o zoom. Aqui a gente apaga diagonal. E aqui a gente apaga reto. Tá? Para não deixar um corte reto, seco, né? Você faz tipo um corte V. Aí tipo quando a gente... Quem é mulher sabe, né? Que a gente não corta o cabelo reto. Quando a gente corta o cabelo, a gente corta V. Porque o corte reto fica feio. Então aqui é a mesma coisa. A gente vai cortar em tipo um corte V. Tá? Dou um OK. Então já deixamos o recorte suave. E além do recorte suave, a gente pode trabalhar nessa imagem também, né? Vindo aqui em filtros. Ó. Filtros. E aqui a gente pode mexer no contraste. Tira. Se ficar ruim, você bota mais. Se ficar ruim, você vê que fica melhor. Então sempre é testando aqui. Temperatura. Temperatura. Eu vou deixar um pouco mais quente. Esse aqui eu vou crescer um pouquinho mais. Desfoque não precisa. A sombra eu vou tirar um pouquinho pra ela ficar mais clara. A nitidez eu vou aumentar um pouquinho aqui pra ela ficar mais nítida. Não tanto. Que eu vou depois mexer nessa nitidez aí. Então perfeito. Já deixou aqui a personagem legal, bem apresentada, né? O fundo tá legal. E pra finalizar aqui a gente precisa de que? Leitura, né? Porque só tem visual. Então a gente vai começar a aplicar o texto. Vim aqui no Azinho. E vamos colocar aqui. O foco, né? Que eu falei que é uma arte de agenda, né? Então, agendas. Então, porque eu vou colocar agendas abertas. Aqui a gente pode escolher a fonte. Eu vou escolher uma fonte aqui grossa. Clica aqui, aí vai ter a biblioteca de fontes. Você pode escolher qualquer uma. Tem aqui as novas, que o aplicativo tá trazendo novas. Sempre que aparecer gratuito vai ser aqui. E quando tiver pró, vai ter o nome pró. Personalizadas, caso a gente queira adicionar fontes personalizadas aqui. Mas vamos escolher uma fonte que o aplicativo já tem. Ó, eu vou escolher essa anexa mesmo. Essa fonte bold. A cor. A cor eu vou definir daqui a pouco. Eu vou clicar em estilo primeiro. Pra gente ver aqui. Espaçamento, maiúscula. Vamos deixar as letras todas maiúsculas. Beleza. Agora vamos vir em tamanho. Cadê tamanho? E vamos lá aumentar aqui. Isso. Aumentar aqui assim. Deixando em torno de 150%. Ela não trabalha. Esse aplicativo não trabalha com a... A medida em números, né? Ela trabalha em porcentagem. Aí às vezes confunda um pouquinho, mas dá pra... Dá pra ir aprendendo. Vamos deixar aqui. Eu vi que a foto aqui... Pera aí. Eu percebi aqui agora quando deu zoom. Que a foto não tá bem cortada aqui abaixo. Então vem em editar. Vamos lá em máscara de novo. E vamos só apagar um pouquinho aqui abaixo. Pronto. Beleza. Agora podemos continuar aqui com o nosso texto. Sobe um pouquinho. Vai ficar mais ou menos aqui assim. Agendas. Perfeito. Vamos vir em texto. Não. Clica no texto. Editar. Vamos aqui agora. Em estilo. Já colocamos fonte maiúscula, né? Vamos ver se a fonte aqui, Nexo, tem alguma fonte mais grossa ainda. Acho que não tem mais grossa do que aquela que a gente já tá trabalhando, né? Acho que essa aqui é mais grossa de todas. Então beleza. Vamos deixar essa aqui mesmo. Bora vir na opção de cor agora. E aqui a gente vai escolher um conta gota. Porque a gente vai pegar uma cor já da... Da personagem mesmo. Tá, entendeu? Um tom clarinho aqui. Será que pode ser esse tom aqui, Jesus? É, vai ser um tom clarinho. Aí você vai falar... Nossa, Nexo, mas um tom bem clarinho quase não tá dando pra ver. Calma. Porque esse tom clarinho vai fazer sentido quando a gente aplicar a sombra aqui nesse texto. Então vamos vir aqui em sombra. Clica em angular aqui. E agora a gente deixa a sombra aqui retinha. Vem em desfoque. Aumento de desfoque. Ó. Aí o texto lá começa a ficar mais visível, tá vendo? Fica bem mais visível. É, opacidade a gente não vai mexer. Vai mexer em nada aqui. A gente pode deixar aqui mesmo. Perfeito. Agora vamos lá. Vamos clicar aqui. Duplicar esse mesmo texto. Porque a gente vai deixar esse mesmo texto aqui em cima. Só que a gente vai fazer o seguinte. Vai clicar duas vezes. Vai copiar esse nome agenda. E vai colar esse nome três vezes. A gente vai fazer tipo um efeito cascata aqui, tá? Ó. Um efeito tipo cascata. Ele fica todo desproporcional. Tudo bem longe. Mas a gente pode corrigir isso. A gente vai vir primeiro aqui em sombra. E vai desabilitar. Desabilitar. Beleza. Depois de desabilitar, a gente vai vir aqui e vai aplicar uma cor. Uma cor nesse texto. Porque esse texto não vai ficar com esse efeito, não. Ele vai ficar com outro efeito. Então vamos aplicar logo a cor. A cor a gente vai aplicar uma cor personalizada. Através de um código, tá? O código vai aparecer pra vocês também. Porque eu vou digitar aqui. Então vai ser 35, 4B, 4C. 35, 4B, 4C. Beleza. E aqui agora a gente vai vir em estilos. Espaçamento. Aí vem aqui, do lado do azinho, que é espaçamento entre linhas. E vai juntar aqui. Deixar tudo mais próximo. Isso. Bem legal. Pronto. Vamos clicar em camadas. E vamos arrastar pra trás da personagem, tá? Esse efeito cascata, ele normalmente fica atrás da personagem. Vamos dar um OK aqui. Pra gente alinhar. O texto não precisa ficar tão lá pra cima. Então a gente vai deixar mais ou menos aqui mesmo. A personagem a gente vai descer um pouquinho. E se o texto tá bom aqui. Pronto. Agora você vai falar assim. Nossa, Newton. Mas esse verde aí ficou muito gritante. Ele ficou gritante. Mas é importante esse verde. Porque a gente vai aplicar um efeito aqui. Que esse verde vai fazer sentido. A opção de mesclagem no texto. E aí você pode, trocando aqui. E vendo que fica mais interessante. Tá vendo? Aí sobrepô ficou interessante. Vamos ver aqui. Esse aqui ficou interessante. Esse aqui também. Mas acho que a gente vai utilizar aqui o sobrepô. Achei o sobrepô bem legal. Não sei se a gente pode colher outro aqui. Gostei desse aqui. A diferença. E a gente vai aplicar uma opacidade nele. Pra ficar mais leve. Isso. Bem levinho aqui assim. Beleza. Então você tá vendo que a gente tá trabalhando com tons pastéis. Tons neutros. Tons calmos, tá? E a gente vai pegar aqui. Esse tom aqui. Esse texto aqui. A gente vai segurar. Dá um clique. Pera aí. Isso. Clica. E bloqueia. Pronto. Agora a gente vai lá. Pra outro tipo de texto. Porque esse texto aqui. É um texto de chamada. Tá? É um texto de chamada. Agendas. Só que a gente vai pegar o texto complementar. Que vai ser o nome da nossa personagem. E a gente vai colocar abertas também. Agendas abertas. Vamos lá. Clicar em novo texto. Primeiro eu vou colocar o nome da personagem aqui. Paula. Paula Santos. Tá? Nome fictício. É inventado por mim agora. Vamos escolher aqui um tipo de fonte manuscrita. Tem vários tipos de fontes aqui, né? Pra se escolher. Vou escolher uma fonte que faça mais sentido. Essa não. Ó. Gostei dessa. Legal. Vamos aumentar o tamanho dela. Eita. Aqui não. Tamanho aqui. Aqui. Vamos aumentar o tamanho. E a gente vai jogar ela aqui pra cima. Pra ela ficar tipo apoiada ali em cima do Agendas. Só que esse branco. Ele vai sair, tá? Não vai ficar branco não. Porque branco não vai dar pra ver direito, né? Vamos aplicar aqui. Um conta gota. E aí a gente vai pegar um tom dela mesmo aqui. Ou a gente pode pegar o rosa aqui. Acho que eu vou pegar o rosa, né? Esse rosinha é bem claro. Isso. Olha que legal. Quando você tem uma imagem que ela começa a concordar com as outras. Entendeu? Uma cor que ela começa a concordar com as outras. É bem interessante. Vamos pegar esse mesmo texto aqui. Vamos duplicar ele. Porque a gente vai botar aqui abaixo. Abertas, tá? Agendas abertas. Dá dois cliques. E vamos colocar abertas. E eu acho que eu vou colocar o... Tudo minúsculo, né? Tá o A maiúsculo. Então vamos pegar aqui. E vamos deixar o A minúsculo também. Show. Vem tamanho. Vamos aumentar o tamanho. Não deixa muito grande. Só que esse rosa aqui, ele já não fez tanto sentido. Então vamos ver se a gente pega outro rosa. Um pouco mais escuro. Ou um pouco mais clara. Acho que a gente pode deixar ele um pouco mais claro. Não. Vou deixar um pouco mais escuro. E vou aplicar uma sombra nele. Essa sombra aqui. E eu vou deixar ela um pouco mais clara. Pra parecer um efeito de luz. Então vem cor. Conta a gota. Pega aqui um rosinha mais claro. Pega esse rosinha aqui. E aqui eu vou aplicar um desfoque. E a opacidade eu vou deixar maior aqui assim. Pronto. Acho que não ficou bom ali. Acho que eu vou botar branco ao invés de rosa. A opacidade eu vou crescer um pouquinho. Beleza. Então agendas abertas. Aí você percebe que esse aplicativo aqui. Ele vai se mostrando que ele é bom né. Se mostrando que ele tem vários recursos. Diminuindo um pouco a capacidade tá. Ele vai mostrando que ele tem vários recursos. E você consegue trabalhar bem ali. Com a questão da multiplicação. Porque aí você cria efeitos bonitos. Visuals bem legais. Vamos continuar aqui pra gente finalizar. Vou adicionar uma imagem aqui. E essa imagem que eu vou adicionar é uma imagem que tem aqui na minha galeria. Que é uma imagem de luz. Tá vendo? Aí aqui o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou vir lá em saturação. Vou tirar a saturação. Temperatura eu vou aumentar um pouquinho só. Isso. Aqui eu vou deixar zerado. Sombra aqui eu vou aumentar só um pouquinho. Pronto. Porque isso aqui eu vou criar tipo um efeito aqui do brinca. Vê aqui o brinca brilhante. Tá vendo? Só que eu também não vou deixar tão forte assim não. Eu vou vir aqui em editar. Vou vir na opção de opacidade e vou diminuir um pouquinho. Legal né? Bem bonitinho isso aqui. Vou dar mais um duplicar aqui. Eu vou colocar aqui no outro brinco. Só que do outro brinco vai ser um brilho muito mais conservador. O outro vai um brilhar mais que o outro. Então a gente vai vir aqui em opacidade. Eu vou deixar bem clarinho isso aqui. Legal. Legal. Vamos clicar aqui agora e vamos sair bloqueando as coisas. Porque com as camadas bloqueadas elas ficam mais fáceis de não serem bagunçadas. Esse texto aqui ele tá sem sombra. Eu vou aplicar uma sombra nele. Só pra dar um destaque mesmo. Comendo desfoque. Opacidade diminui um pouquinho. Beleza. Esse aqui eu posso também bloquear. Agendas abertas e tudo mais. Eu posso vir aqui agora na imagem. Que eu acho que tá precisando. Vou desbloquear ela. Acho que tá precisando tirar um pouco a opacidade dela. Então vamos clicar e editar. Tirar um pouquinho a opacidade dela. Pra ficar mais leve. E eu posso também vir aqui no ajuste. E mexer no desfoque. Destaque não. Cadê o desfoque? Ah o desfoque é aqui embaixo. Aqui desfoque. Dá uma desfocada um pouquinho. Que aí o fundo fica mais bagunçadinho. Entendeu? Fica bem legal. Essa visão. Pronto. Tem muita coisa que fazer aqui? Não cara. Não tem muita coisa que fazer aqui não. Aqui você pode fazer o seguinte. Adicionar o seu Instagram. Então eu vou colocar arroba aqui. Paula Santos. Arroba fictício. Aí te aconselho. Quando for arroba. For o telefone. Você colocar uma fonte mais. Mais padrão. Então eu vou botar anexa de novo. Cadê a anexa que eu usei nesse instante? Se eu rodar aqui para o lado aparece. Eu usei nesse instante a fonte Nexo aqui. Só que eu vou deixar ela mais fininha. Então eu vou usar essa aqui que é mais comportada. Tá vendo? Venho em tamanho. Tamanho. Diminuo o tamanho. É claro. Diminuo aqui também o tamanho da caixa de seleção. E deixo aqui abaixo. O arroba. Bora mudar a cor também. A cor também a gente pode pegar aqui. Tipo do tom do cabelo dela. Com um tom mais escuro aqui. Vou pegar esse tom aqui do cabelo dela mesmo. Vamos deixar um tom um pouquinho. Um pouquinho mais claro. Então vamos pegar um tom do cabelo dela só que um pouquinho mais claro. Ó, gostei daqui. Legal. Pronto. Vamos clicar aqui em OK. Clica uma vez. Duplica. Arrasta para cá. E coloca aqui o telefone, né? Já que a agenda é aberta. As pessoas tem que entrar em contato. Eu vou colocar aqui o telefone. Botar o DDD daqui. 7, 9. 9. Acho que está certo. Deixa eu ver. Eita, eu estou editando errado, né? Pera aí. Ó, por isso que é ruim às vezes. Quando você não bloqueia, você clica sem querer em um errado. Então eu vou clicar aqui. Vou dar um OK. Vou clicar mais uma vez. Isso. Clico até aparecer os três pontinhos de bloquear. Aí sim agora. Eu vou clicar aqui, ó. Pera aí. Que o fundo aqui também. É isso. Vamos bloquear o fundo também. Então sempre vai bloqueando, pessoal. Para você não se confundir, tá? E aqui agora eu vou dar dois cliques, ó. E vou colocar agora o telefone aqui. O telefone fictício mesmo. 9, 9, 9, 8, 8, tracinho, 8, 8, 9, 9. Pronto. Fictício. Aí, o que a gente poderia fazer aqui para deixar essa arte melhor. Coisa que não necessariamente eu preciso fazer agora no tutorial. Seria colocar os ícones, né? Aí você teria que baixar o ícone do WhatsApp. E o ícone do Instagram. E colocar aqui na sua criação. No meu caso aqui, não necessariamente precisa. Porque eu só queria te mostrar os recursos que o aplicativo faz. Então você vê aqui que é uma arte bem legal, bem bonita. Que você consegue fazer com esse aplicativo. Você pode até salvar essa imagem aqui, ó. Vou salvar essa imagem. E depois que você salvar essa imagem, você vai lá para o Lettion, tá? O Lettion da Adobe. Que ele faz um tratamento de cor que fica muito bonito. Ó. Então vamos pegar aqui esse Lettion. Você pega a imagem para cá. Tá? Essa aqui não é bem a arte que eu fiz. Deixa eu pegar de novo. A arte que eu fiz agora foi essa, né? Adicionando, né? Vou adicionar ela. Dar um clique. Aí aqui no Lettion você faz alguns ajustes. Tipo, em luz. Você pode chegar aqui e tirar um pouquinho da sombra. Para ficar mais claro. Aumentar um pouquinho de preto. Para dar um tom ali no cabelo dela. No olho. Vem aqui em cor. Aí você pode aumentar um pouco a temperatura. Ou tirar um pouco a temperatura. Eu normalmente tiro um pouquinho da temperatura, entendeu? Mas aí você vai decidir de acordo com a sua criação. Então, a vibração você pode aumentar para as cores vibrarem. Depois vem aqui em efeitos. Aumenta um pouquinho da textura. Além da textura, você pode vir aqui em detalhes. Aumentar também a nitidez. Para a arte ficar mais nita. Não aumenta tanto. Não se fica muito ruído. E aí você pode até vir aqui na opção de efeitos. E procurar a vinheta também. Aí você pode botar uma vinheta aqui. Ou uma vinheta escura. Ou uma vinheta mais clara. Depende do estilo da arte que você quer. Vou colocar um pouquinho mais escura. E aí você vê que pequenos ajustes já ficam aqui. Espera aí. Aqui. Histórico aqui. Eu tenho o original. Que é essa aqui. E agora aqui eu tenho o depois. Quero rezar um tchanzinho melhor na nossa arte. Então eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Foi um tutorial bem longo aqui. Em torno de 20 minutos. Mas é claro que vai demorar. Porque eu não quero só fazer arte. Não. Eu quero te ensinar. Te mostrei o processo de como funcionava. De como foi feito. Aplicando os efeitos ali. Dando uma arte bem malista mesmo. Assim. Bem clean. Bem bonita. De acordo ali com a paleta de cor da personagem. Da maquiagem dela. Com a roupa. Então eu espero que você tenha gostado. De todos os efeitos que a gente fez. Se você fizer uma arte dessa aqui. Faz o seguinte. Você pode publicar no seu Instagram. E me marcar. Porque assim eu vou ver as criações que você está fazendo. Com as dicas aqui do canal. Mas além de ver aí a arte que você fez. Eu quero saber se você gostou ou não desse aplicativo. Tá. A gente analisou ele ontem. Hoje a gente fez uma criação com ele. E ele está me surpreendendo. Está me surpreendendo. Está mostrando aí que veio para ficar. E dar para fazer boas criações com ele. Essa foi uma arte para agenda. Que pode ser uma arte para gospel. Ou arte de show. Mas eu também vou fazer uma outra arte com ele aqui. Eu vou fazer uma outra arte com ele aqui. Então essa semana ainda vocês vão ver uma nova arte com esse aplicativo. Porque ele está realmente me surpreendendo. Tá. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se você é novo e ainda não se inscreveu. Cara. Ficou até o final do vídeo e não se inscreveu. Então clica no like aí. Se inscreve. Ativa o sininho para sempre chegar na notificação. E até a próxima. Tá. Forte abraço e tchau tchau.